Doutor Luciano, fala aqui para a sessão aqui, você está atingindo aqui esse momento dos veteranos da Polícia Militar? É um motivo de orgulho, hein, porque todos os veteranos da Polícia Militar serviram aos cidadãos maranhenses, tem um histórico de 186 anos da nossa Polícia Militar, e essas homenagens são justas, justas para o cidadão que se expôs, que arriscou sua vida para proteger o cidadão. Então, nessas datas memoráveis, que têm que ser comemoradas pela sociedade, não somente pela Polícia Militar, porque foram pessoas que expuseram o risco de suas vidas para proteger o cidadão. Então, é um motivo de muito orgulho hoje estarmos aqui, em essa belíssima homenagem aos nossos veteranos da Polícia Militar, em especial aos veteranos do nosso comando, a Nuremberg do Márcio. Eu queria deixe-lhes desejar um grande abraço a todos, e que vocês tenham nosso orgulho, o orgulho da população, o orgulho de todos. Todos os homenageados de hoje serão os que não são hoje, serão os amanhã também. Então, o serviço da Polícia Militar deve ser sempre preservado, porque eles fazem um bem na sociedade. Sem eles, a sociedade era uma, nós fazemos o político pelo bem-estar do cidadão. Então, senhor, você teve assentimento em São Luís no lançamento da candidatura do Inácio, não é isso? Foi. Já está decidido, será seu candidato estadual? Certo. E também, o seu federal já está definido, não é? Nosso deputado estadual, o Inácio Melo, fez uma belíssima festa lá em São Luís, festa muito grande, com grandes apoios. Vai ser nosso candidato, porque vem ajudando o município. Então, você vê o asfalto aí, foi uma conquista do nosso candidato, Inácio Melo, que ajudou o nosso município, vem ajudando nós também na saúde. Da mesma forma, o nosso candidato a deputado federal, Pedro Lucas, e vocês, todos os patrões que estão vendo a obra, vai chegar logo a duas estradas e sinais que vão fazer ou dar o acesso ao pessoal do interior, que vai ser a estrada do Barro Branco e a estrada da região dos Noletos, como também uma promessa de campanha do prefeito Alexandre, na região da Malhadaria, o sonho tão querido por todos lá da região, o calçamento da ladeira da estrada da Malhadaria, mas já vai ser começado agora no próximo mês. Também uma promessa de campanha do calçamento da favela, vai também ser reiniciada nesse próximo mês, como também o término das poeiras. Tiveram problemas no ano passado, devido a chuvas, com tudo isso nós teremos como concluir agora. Então, é um trabalho certo, nós vamos vir, vocês veem, todo dia nós não paramos lá na cidade, que nem no interior. Então, é um compromisso que a gente fez com o povo atual, essa semana. E sempre pedimos a paciência para eles, que isso tem muito trabalho ainda para ser visto, porque é um trabalho sério, usando o dinheiro para o benefício do cidadão patoense. Então, a grande maioria desses recursos é com recursos próprios do município, do FPM, usando o FPM da forma correta. Então, é assim que nós estamos fazendo, é assim que nós vamos fazer. Tem uns calçamentos aqui na cidade, vai ter calçamento também no interior. hoje que iniciamos lá o calçamento, a pavimentação dos povoados de Ornoleto lá. Agora, nessa primeira etapa, vai ser contemplado o povoado Giló, o povoado Jatobá dos Ornoletos, porque é um compromisso que a gente faz com a população. Mas toda a região dos Ornoletos será contemplada também com calçamento ainda na minha gestão. Então, vamos terminar tudo lá para deixar todos os povoados pavimentados. Aqui na cidade, quais são as ruas que são os senhores calçados? Aqui vai ser a rua do... vai terminar o Podói, né? Porque no período do ano passado a chuva não deixou terminar, mas já vai começar, recomeçar lá para terminar. O bairro São Raimundo. Depois nós vamos fazer o bairro Chapadinha. Vamos fazer a lateral da lagoa ali de São João. e muitas outras ruas aqui. Temos que terminar uma parte de pedacinhos que está faltando na cidade. Então, nós vamos pavimentar... Vamos pavimentar... Quer dizer, enquanto tiver rua para ser pavimentada, a gente vai continuar trabalhando. Vamos seguir o planejamento e o segmento que tem que ser feito. O uso do dinheiro público. O Colégio Carmelita, esse prêmio, foi inaugurado, né? Foi, foi inaugurado, foi entregue para a população. Uma belíssima obra. Estamos também já em fase de andamento para a licitação de mais quatro escolas para reformarem. Com certeza já vai iniciar isso. Nós estamos lá... O projeto seu tornar todas as escolas do município naquele padrão? É, vai ser o padrão municipal todas as escolas do município. Então, mas como a gente não tem recursos sobrando, a gente também faz as coisas no planejamento para que possa fazer todos de forma concreta, né? Para realizar, não fazer a coisa pela metade. Vamos fazer, vamos fazendo paulatinamente, mas sempre fazendo. Então, é isso que faz o governo estar acontecendo as obras. Então, nós vamos também ter essa reforma que nós vamos fazer já a licitação dos prédios públicos. Vamos reformar todas as quadras do município, deixar num padrão só. Uma quadra que vai ficar muito bonita, porque eu vi o projeto. Então, é só uma questão de tempo, de entrar na licitação para a gente poder fazer essas reformas. Então, vamos fazer também essa reforma das praças municipais e continuando o trabalho. Vamos parar. São quatro anos. Você tem um cronograma, né? É, todo mundo sabe da forma que eu peguei o município. Então, nós não estivemos atrás, porque o município, da forma que eu peguei, vocês não querem imaginar tantos problemas que a gente encontrou. A gente teve a pandemia, que nos agravou, sem recursos. A gente teve que ir atrás. A gente também não sabia, não nasci sido prefeito. Então, a gente foi aprendendo para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso que eu peço à população, uma paciência, mas que nós costumamos continuar trabalhando. Com relação à saúde, tem mais um mutirão agora, né? Vai ter um mutirão da catareta e peterígio. Estamos só aguardando o término da entrega, da subestação do hospital, para a gente poder manter o hospital de forma plena. Não adianta eu tentar hoje fazer uma coisa que eu não vou conseguir. Se alguém tiver curiosidade, a energia do hospital à noite, ela fica muito oscilante. Então, não temos como a gente assumir uma responsabilidade e iniciarmos o procedimento cirúrgico. A subestação ainda está sendo construída? Não, a subestação foi licitada e está aguardando a liberação do projeto pela central energética, a Equatorial. Mas já está tudo, porque foi feito uma vez e não passou, mandamos outras também pedir uma complementação e agora foi feito e parece que agora vai dar certo. Depois da subestação também vamos ter parto? Vamos ter as condições ideais para poder realizar os procedimentos com segurança. Porque isso faz parte da responsabilidade do gestor. Fazer a coisa com responsabilidade, acima de tudo, com segurança. Tratar vidas é tratar de vidas alheias. Então, você tem que ter essa responsabilidade. Então, é isso que eu peço para a paciência. Muitos críticos criticam, mas não sabem por que isso não foi feito ainda. Porque ainda não está 100% pleno para a segurança, para o trabalho. Você tem mais alguma informação que você quer passar aí para a comunidade? Só dizer à população, mais uma vez, que eu peço paciência, mas que nós vamos continuar trabalhando, como estamos trabalhando, fazendo um trabalho sério, usando o dinheiro público da forma correta, como nós temos feito. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem, são muitos fatos. Peço isso, peço esse apoio à população. E que a população nos orientem também, quando precisa de algumas correções. Que nos informem onde está precisando, porque a gente precisa também da orientação dos cidadãos faturistas. Por quê? Porque esse é uma... Governo participativo, né? A participação da sociedade. Então, a sociedade precisa. Quando vem um erro, ela tem que nos avisar também. A gente está aqui apto para ouvi-los. E sempre ouvimos... O prefeito, o doutor Alexandre, está aberto para as propostas, para as ideias, né? Para as ideias, para as novas ideias. Porque a gente imagina uma coisa, às vezes, não é o correto. Não é o que a gente precisa daquela localidade. Então, eles precisam fazer. Onde tem aqui o projeto da perfuração dos postos. Vamos perfurar três postos aqui na cidade. Já está perfurando o bairro Lagradaria. Quando terminar ele, vamos lá para o bairro São Raimundo. Esses postos vão resolver o problema do abastimento de água? Sim. Pelo que a representante da companhia de saneamento nos falou, que é caindo, pode resolver até 95% do problema. Então, vai ter problemas pontuais, mas vai ser mais fácil para a gente resolver do que um problema generalizado como era. Tem interior também que já está sendo perfurado? Vai ser perfurado agora o da Mata da Jurema, o da Mata do Seu Neco, um dos dois irmãos, um do Recreio. Não, todos são tais postos que serão perfurados. Então, nós estamos paulatinamente trabalhando. Nós não estamos ficando parados. Estamos indo atrás de recursos para trabalhar para a cidade. Tá bom. Então, um abraço. Tem muita coisa que ainda pode vir. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Aí começa, portanto, com o doutor Alexandre, exclusivo aqui para a Sertão Web. Obrigado. Obrigado.